Os dados do Caged indicam que nós em São Paulo, nesse período até o mês de julho, geramos 500 mil empregos. Na verdade, 498 mil e 700 novos empregos aqui. É um terço, praticamente, um pouquinho mais de um terço, de todos os empregos gerados no Brasil. Isso é prova de que a economia está se recuperando e recuperando-se aceleradamente. E aí, Rodolfo, vem a notícia. O PIB de São Paulo, estimado pela Fundação SEAD, estimado nesse momento, é de 7,8%. É um PIB robusto, é um PIB de primeiro mundo. O crescimento para esse ano. O crescimento previsto para esse ano. É um PIB robusto, eu repito. E é o PIB que ajuda o Brasil a crescer. A estimativa do PIB brasileiro é 5,3%. Se você considerar que a economia de São Paulo, hoje, representa cerca de 35%, 36%, portanto, um terço de toda a economia brasileira, é o impulso de São Paulo que está ajudando o Brasil.